Música 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 PANDA! PANDA, RÁPIDO! Oh Panda, tu estás sempre, sempre, sempre atrasado. Pronto, agora já chegaste, está tudo bem. Olá a todos, eu e o Panda temos mais uma surpresa para vocês. Eu sei, eu sei, nós já demos muitas surpresas, mas ainda temos mais uma para vos contar. Tem a ver com o Festival Panda e é uma forma de vocês ajudarem o meio ambiente. Querem tentar a desenhar o que é? Não sabem? Oh Panda, eles não sabem. Será que contamos já? Não, mas não fiquem tristes, porque rapidamente vão ficar a saber o que é. Panda, agora temos de ir embora, não nos podemos atrasar. Até já! Panda, olha a quantidade de amigos que estão aqui! PANDA, RÁPIDO! No Festival do Panda faltas tu, para animar a banda, ele traz a guitarra. Já desce? Já acuprimentaste toda a gente, ou já? Pronto, até agora vamos sentar-nos um bocadinho e exerir a piaça. Vais a gostar, Panda? É tão agirando ao convoy, não é? Aí eu me adoro. Panda, faltas tu, para tocar na banda, ele traz os amigos. Oh Panda, tu tens um bocadinho, não tens? Panda? Não tens de perder! Ah, davas-me a enganar! Eu também tenho aqui o meu. Olá Panda! Estás bom! Gostas junto ao meu bilhete? E nós temos aqui um passageiro muito especial, não é Panda? O revisor Carlos. Bem, mas antes de eu falar consigo, Panda, vamos dar a novidade? Vamos? Panda! Panda! Então, pronto. Agora vamos dar a novidade que vocês tanto estão à espera para saber. Então, aqui vai. Nos dias 19 e 20 de julho, as crianças até aos 12 anos, inclusive, não pagam bilhete para andar de comboio na linha de Cascais. Vai ser a linha do festival. Tão contentes que a caixaram? Portanto, não se esqueçam. Digam aos vossos pais para deixar o carro em casa e venham todos de comboio para o festival. Agora digam a eles todos para vir de comboio. Os meninos, querem vir todos de comboio? Sim! Estão a gostar? Sim! Ok! Vais ao festival do Panda? Sim! Gostas de carro? Não, vou de comboio. Eu já sabia que eu também vou para ver o Panda e seus amigos. Panda é a minha amiga. Vem aí, o festival do Panda. Falcas tudo e é para animar a banda. Ele traz a alma! Panda, bicho! E a bateria? Vais querer cantar, correr e brincar, até ao fim... Bem, eu adorei esta viagem de comboio. E tu, Panda, o que a caixaste? Foi muito bom, não foi? Pois é. Mas antes de nos irmos embora, eu ainda tenho uma informação muito importante para vos dar. Não é, Panda? Sim, porque eu já sei o que é que vocês estão a pensar. Ah, ela está a dizer para nós irmos de comboio, mas depois chegamos a Cascais e como é que vamos para o festival? Eu e o Panda temos a resposta para isso. É verdade. A Câmara Municipal de Cascais assegura o transporte desde a estação de Cascais até ao recinto do festival. Pois é. Estão reunidas todas as condições para teres um dia em grande. Divertes no comboio, divertes no festival e, se o preciso, ainda acabas o dia a passear em Cascais. Bem, Panda, eu já percebi que estás desejoso de ir para os ensaios. Portanto, não vamos perder mais tempo. O Panda tem de ensaiar para estar tudo pronto dia 19 e dia 20 de julho no Parque Machal Carmona Cascais. Panda, espera aí!